Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Gladys Friis favorável, vereador Velocino Ex favorável, vereador Rafael Bueno favorável. Encerrada a votação. Pareceres de redação final dos projetos de lei número 106 barra 2017 e projetos de lei número 7 barra 2018, aprovados por unanimidade com ausência. Do vereador Edição da Rosa, vereadora Denise Pessoa e vereador Ricardo Aneluz estão em representação.